A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência informa... A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião destina-se a eleger o presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas do deputado Cássio Soares para presidente e do deputado doutor Maurício para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente, que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão, e o candidato a vice-presidente, que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura para o cargo de presidente, como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto o deputado Cássio Soares. Como vota o deputado João Magalhães? Voto o deputado Cássio Soares, presidente. Como vota... Eu, doutor Maurício, também voto no Cássio Soares. Portanto, encerra-se a votação, proclamo eleito para presidente o deputado Cássio Soares. A quem passo a direção dos trabalhos? Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Obrigado, deputado João Magalhães, amigo. Agradecer também ao doutor Paulo, que está nos acompanhando aqui nessa reunião. E passo agora ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado doutor Maurício ao cargo de vice-presidente. Dessa forma, como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, deputado presidente. Eu também voto no deputado doutor Maurício. Como vota o deputado doutor Maurício? Também voto no deputado doutor Maurício. Encerra-se a votação, proclamo eleito para vice-presidente desta comissão especial, doutor Maurício, e o declaro empoçado. Indago ao deputado doutor Maurício, gostaria de fazer uso da palavra. Não, está em boas mãos, pode conduzir aí, está tudo bem. Muito obrigado. Vou agradecer aqui a presença do doutor Paulo, que é o meu conterrâneo lá de Pouso Alegre, companheiro de luta, de medicina, de muitos anos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Maurício. E, dessa forma, eu avoco a relatoria da matéria e, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece... Agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 3 de maio... às 16 horas. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Agradece a presença dos membros para a reunião extraordinária a reunião extraordinária a reunião extraordinária a reunião extraordinária a reunião. Agradece a presença dos membros para a reunião extraordinária 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 a